E atenção viu, a exposição reúne entusiastas e proprietários de carros Porsche em Aracaju. Uma frota de automóveis chegou de Salvador e está promovendo uma experiência memorável e celebração do espírito esportivo. Amanhã vai ter um passeio na Orla de Atalaia e mais cedo eu estive no local. Vamos acompanhar. 450 cavalos de potência, de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e meio. Esse é o Porsche 911 Carreira S. O veículo permanecerá exposto no Vidan Hotel na Orla de Atalaia até este domingo. A iniciativa surge de uma parceria entre o hotel e o Porsche Center Salvador. A missão do Vidan é promover e valorizar o turismo de luxo. E nós sabemos que a marca Porsche tem um conceito que agrega valores tanto ao Hotel Vidan como a Aracaju. Esse destino que eu acredito ser um potencial muito grande para se promover o turismo de luxo. A Porsche é uma marca quase que centenária e está entre as marcas mais valiosas do mundo, entendeu? E nós temos um ícone, o 911, que é o carro mais vendido da Porsche. E sucesso nos Estados Unidos e outros países como China. E agora se transformando aqui no Nordeste também. Um grupo de cerca de 60 proprietários de carros Porsche veio em caravana de Salvador para Aracaju. Os veículos foram estacionados em frente ao hotel. São verdadeiros apaixonados por carros. O Porsche talvez seja o carro mais adequado para quem gosta realmente de carro. Porque é um carro bastante resistente. É conhecidamente um carro que você pode sair para jantar com a sua esposa e no dia seguinte ir para uma pista de corrida e usar à vontade. E o carro está lá inteiro, não tem muita manutenção. É um carro bastante interessante. Essa paixão de carro já vem de criança, de infância. Então todos nós aqui já temos aquela paixão de pequeno, dos carrinhos, dos carrinhos de controle remoto. E vem evoluindo. Na verdade o tamanho do brinquedo só muda de tamanho. E com a Porsche é uma marca que agrega em todos os sentidos. Para o professor José Wilson, o evento tem um significado ainda mais especial. Ele também é proprietário de um Porsche. Eu já era apaixonado, depois que fiz um curso de piloto em Belo Horizonte pela Porsche. Senti a força do carro, a segurança do carro. E aí tornou-se paixão. E aí hoje faço parte desse grupo, dos 40 ou 60 que estão aqui, com muito prazer. Dizem os apaixonados por veículos que quem tem um Porsche nunca mais vai querer outro carro. É uma grande paixão, que cada dia ganha mais adeptos. É um engajamento muito forte. Realmente a Porsche destila paixão. É diferente. Carrão, hein? Mais de um milhão e cem mil reais custa aquele Porsche que estava estacionado ali, aquele azul, né? Que estava exposto. Um belo carro, um lindo carro. Caríssimo, né? Para quem tem dinheiro. Um dia eu chego lá com fé em Deus. Você de casa, sonhe em um Porsche? Enfim, sonhe e o seu sonho pode se tornar realidade.